Oi gente, é o programa do Eli Corrêa em nome da Ultrafarma, é uma festa, é uma alegria E hoje, especialmente hoje, nós vamos receber aqui uma das estrelas da Jovem Guarda Vocês sabem que esse movimento da Jovem Guarda foi um dos mais importantes que o Brasil viveu E até hoje, naqueles anos 60, o sucesso foi tão grande que até os dias de hoje o pessoal continua fazendo sucesso Shows assim super lotados em tudo quanto é canto do Brasil Hoje nós teremos uma das grandes estrelas da Jovem Guarda no programa do Eli Corrêa Aqui em nome da Ultrafarma Meu amigo Sidney, daqui a pouquinho o seu recado Paloma, daqui a pouquinho aquele momento ultra O Eli Corrêa Filho, o nosso repórter do povo Bem, gente, vamos começando, vamos começando com música Vamos começando com alegria Porque com vocês, Valdirene! Sou a garota, papo firme que Roberto falou Dirige em disparada, pois eu sou um amor Sou a garota que eles pensam que vão conquistar Pois já pensei e nem bola vou dar Sou a garota, papo firme que Roberto falou Estou por aí, dentro da onda e essa turma de cabeludos Só penso em cantar, não penso em se casar Se tenho mil razões por ser assim A menina e saia fica bem em mim Eu vou deixar a turma toda louca A turma toda com água na boca Sou a garota, papo firme que Roberto falou Por isso sou um amor Eleni Corrêa Sou a garota, papo firme que Roberto falou Dirige em disparada, pois eu sou um amor Sou a garota que eles pensam que vão conquistar Pois já pensei e nem bola vou dar Sou a garota, papo firme que Roberto falou Estou por aí, dentro da onda e essa turma de cabeludos Só penso em cantar, não penso em se casar Se tenho mil razões por ser assim A menina e saia fica bem em mim Eu vou deixar a turma toda louca A turma toda com água na boca Sou a garota, papo firme que Roberto falou Por isso sou um amor Sou um amor É, eu sou um amor Eles dizem que eu sou um amor Por isso sou um amor Valdirene, sensacional Como vai? Puxa vida, fiquei olhando assim pra você Fiquei me lembrando, sabe, daqueles anos 60 Onde estourou a Valdirene e todo aquele pessoal Inclusive o Roberto E essa música, né? Então, eu ainda no Paraná Eu ainda em sertaneja no Paraná Ouvindo assim o rádio Imaginando a garota do Roberto Pensei comigo, deve ser um encanto Porque naquele tempo não tinha muita televisão lá no Paraná Era aquele começo Mais rádio, né? Era mais sertão lá Lá em sertaneja Aliás, quero até mandar um abraço pra sertaneja Paranagir Onde eu estive recentemente Então, Valdirene Primeiro deixa eu dizer que é um prazer inalábil Espera aí, mas deixa eu terminar Estar com você Continua Quando eu, então, a conheci Aí em São Paulo Falei, mas a garota do Roberto É muito mais bonita do que eu imaginava Hoje eu não durmo Agora, Valdirene Quando nos anos 60 você estourou E você e todo aquele grupo da Jovem Guarda Vocês tinham ideia De que atravessaria o tempo Chegaríamos a 2012 Com esses shows superlotados Que você tem feito por esse Brasil todo? Então, Eli Hoje nós estamos com esse show Um projeto Chama-se Projeto Jovem Guarda Eu, mais o Anderlei Cardoso E mais os VIPs Quer dizer, só estrela, hein? É, a gente viaja o Brasil todo E é incrível Assim, a recepção que nós temos Carinhosa do público Todos os shows são lotadíssimos E nós ficamos muito felizes Porque é aquela história O sonho não acabou, não Tá aí, gente Se John Lennon disse que acabou Acabou pros Beatles, né? Pra Jovem Guarda, não Tá bem-vindo Bom, pessoal Eu quero dar um alô aqui pra vocês Olha, deixa eu só pegar aqui É, da Bahia Itabuna Conhece Itabuna? Já fez show lá em Itabuna? Já, já conheço Olha, a Sandra Rosana Andrade Soares Tá mandando um beijo pra você A terra do Pitu A terra do Pitu? Pitu, maravilha Uma delícia, Pitu Olha só Itabuna, Bahia Sandra Rosana Andrade Soares Da Praia Grande Aqui mais perto de São Paulo Vila Tupi E Deusita Silva Oliveira E ainda Cleusa de Jesus Santos Filhos Bruno Tatiana e Tânia Já de Santa Terezinha Em Guayanazes Então, gente São pessoas que estão nos acompanhando O programa do Eli Correia Pela Outra Fama E eu quero chamar, inclusive, agora O nosso deputado Eli Correia Filho O repórter do povo Sempre Aliás, é um serviço que eu tenho No rádio já há 40 anos E na televisão Veio só acrescentar Aquele serviço Que nós já prestávamos no rádio Então, Eli Correia Filho É com você Eli Correia, eu tô aqui agora Na Vila Clara Aqui na cidade de São Paulo E eu tô Ao lado de uma pessoa Da Leila Que pediu uma ajuda pra gente E a gente conseguiu solucionar Um problema que afligia Todos vocês há muito tempo Né, dona Leila? Exatamente Gravíssimo Um problema gravíssimo Que já ia levando A minha casa pro buraco Conta pra gente O que que tá acontecendo No caso de 10 dias Filho Que quem sabe Ele pode te ajudar Aí eu peguei Então sim, né Sem 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 esperança Sem esperança nenhuma Não tinha esperança mais Falei Isso aí Eu tenho que me virar mesmo Aí eu falei Sim Vou ligar Aí ela Me passou o telefone Eu liguei Aí você falou pra mim Cinco dias Cinco dias útil A gente tá resolvendo Não deu outra Cinco dias útil A Congar já tava aqui Me pedindo Me falando Onde que era E já fazendo E já correndo Atrás do prejuízo E aí Eles quiseram que eu assinasse Uns papel Aí eu liguei pra você Você falou Não liga Não assina nada Enquanto o serviço Não tiver concluído Mas solucionou o problema Aí vem Fez o negócio aqui O concreto Concretou tudinho Aí resolveu Aí eu assinei Muito bem Isso mesmo Se não fosse você Eu vou falar pra você Uma coisa A minha casa ia cair E eu não tava pensando Na minha casa cair não Eu tava pensando Porque tem inquilino em cima Tem gente que mora em cima São vidas né Que moram São vidas Eu falei pro rapaz Falei assim Bens material A gente dá um jeito depois Mas as vidas A gente não consegue não Porque vocês esperam Primeiro morrer Pra depois Incorrer atrás do prejuízo É verdade Agora a senhora Tá aliviada agora né Agora posso dormir Sossegada Posso ir embora Até pra praia Através Opa vai pra praia Tranquila Saber que a casa Não vai cair A casa não vai cair mais Graças a vocês Mas agora o que importa Que tá resolvido né A gente fica feliz De poder interceder Aqui através Da nossa audiência Tanto no programa de TV Da Ultra Farma Aliás mandar um grande abraço Ao Sidney Oliveira E também com o nosso programa Na Rádio Capital Com ele Corrêa E a gente fica feliz Em dar esse caso Por encerrado Não é dona Leila? Tá por encerrado agora Agora eu tô tranquila Então olha Um grande abraço pra senhora E precisando A gente tá à disposição Tá com certeza Eu já falo Olha quando você estiver Com problema Eli Corrêa Filho Aí Eli Corrêa Filho Um grande abraço Eli O repórter do povo Aqui da Vila Clara Em São Paulo Muito bem E esse foi o Eli Corrêa Filho E esse agradecimento Da dona Selma Muito importante Interessante Na medida em que Esse buraco Foi fechado Solução do problema É ou não é? Aliás é o trabalho Do repórter do povo Eli Corrêa Filho Quero mandar um alô Pra Nova Espírito Santo Em Valinhos É o bairro de Nova Espírito Santo Em Valinhos O Edson Rodrigues De Moraes Tá adorando o programa Aliás Hoje Valdirene É um programa Especial É um programa Nós estamos No mês de junho Não é só de festa junina Mesmo os namorados Mesmo o amor Não é? O pessoal já lembra De junho Das festas juninas Mas também tem Eu não tenho namorado Vou ganhar nada Quem quer se habilitar Eu estou à disposição Estou disponível Fica fazendo isso aí Que vai entupir o e-mail É verdade Eu não tenho namorado O Facebook vai estourar Da outra fama Mas olha Me fale uma coisa Em termos de amor Assim Qual foi o grande momento De amor que você viveu? Você deve ter vivido tantos Com o Roberto viveu alguma? Não, muitos também não Com o Roberto não Sim ou não? Não, o Roberto foi meu amigo mesmo Não, eu poderia até falar que sim Por que não? Porque o Roberto é uma pessoa maravilhosa E todo mundo acha Por causa da música Mas nós somos grandes amigos Somos grandes amigos até hoje Mas não existiu assim Namoro nenhum com ele Em qual lugar? Eu namorei do meio Você quer saber? Eu namorei com um cara Assim durante dois anos Foi meu namorado Não sei se você vai lembrar Eu acho que o público também O Maurice Albert Maurice Albert Puxa, vida, feelings Isso, isso Tudo a ver, né? Romantismo Nós namoramos bastante Olha aí Foi bom também Bom, então foi pra ele Que você tirou o casaco marrom Casaco marrom Só o casaco, hein? Só o casaco Valdirene Eu vou voltar aos velhos tempos de mim Vestir de novo o meu casaco marrom Tomar a mão da alegria e sair Vai vai, vai, vai vai Cisci no Zaloo Copacabana está dizendo que sim Botou a brisa minha disposição A bomba cá quer explodir no jardim Matar a flor em botão Eu digo que não Olhando a menina de meia estação Alô coração Eu vou voltar aos velhos tempos de mim Vestir de novo meu casaco marrom Tomar a mão da alegria e sair Vai, vai, sissi, nos alô Copacabana está dizendo que sim Botou a brisa à minha disposição A bomba cá quer explodir no jardim Matar a flor em botão Eu digo que não Olhando a menina de meia estação Alô coração Alô coração Alô coração Eu vou voltar aos velhos tempos de mim Vestir de novo meu casaco marrom Sensacional! Essa música não é linda, essa é maravilhosa! Bonita, não é? Nossa, sim! E que sucesso foi! Agora eu queria que você falasse sobre o seu livro A Garota do Roberto Então, esse livro foi escrito por um grande amigo, o Márcio Verdade E eu fiquei muito feliz com essa homenagem que ele prestou a mim Com a minha história, minha biografia aqui dentro desse livro E já foi lançado no ano passado E a gente teve uma repercussão muito boa Em todo o Brasil? Em todo o Brasil Nas livrarias? Exatamente E eu só me sinto ilusoneada por isso E esse livro aqui O seu eu já dei no outro programa É verdade Então eu não estou te devendo Esse livro aqui vai para o Sidney Meu amigo Sidney Ah, espera aí Está aí, já está a dedicatória pronta para ele Aí Sidney, é seu Ao amigo Sidney Oliveira O meu carinho Valdireni Ô Sidney Olha, vou guardar para você esse livro aqui Não sei se ele vai ter tempo de ler Mas está aí Não, mas olha a sua história Quando começaram a ler, não para, viu? Tá Olha só, tem umas fotos tão bonitas aqui Aí é Jovem Guarda Aqui, olha, Jovem Guarda Eu não sei se a câmera pode pegar aqui Aí tem Incríveis Olha só Tem Gerri Adriani Tem o Roberto Carlos Tem os Fevers Tem, quem mais? Deixa eu ver A Wanderleia Não Não